As pessoas bem, você vai aprender a vir com uma garota de 23 anos Vou bater o bem lá Você vai aprender comigo que é educação Pra mim foi extremamente sem educação, amiga Total, desnecessária E a Kay Alves ficou revoltada Depois que ela passou pela Bruna E a Bruna nem cumprimentou, não falou nada Nem olhou na cara dela Ela tentou puxar assunto a Kay Alves com a Bruna Mas a Bruna ignorou totalmente Desde então a festa acabou pra Kay Ela ficou a noite toda falando da Bruna Que ela não tem educação Que ela vai ensinar a Bruna a ter educação Se comportar com uma menina de 23 anos Porque essa educação é totalmente desnecessária Não olhar nem na cara dela Isso não se faz Não parou por aí não Chamou ela de Mau Atriz É Capacho do Gabriel E já já eu vou separar vários trechos Ela cracando a Bruna Então fique ligadinhos aqui nos próximos vídeos Já vai deixando o like E corre também pra conferir os vídeos anteriores aqui do canal Que a gente postou tudo sobre a festa A festa foi top das Galáxias Então corre pra cá pra conferir Então corre pra cá pra conferir Tchau 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 Tchau